Oi bonitas, hoje o capítulo do nosso grupo de estudo do livro 12 dias para atualizar a sua vida fala sobre a arte da comunicação e o pastor Tiago nos diz que excelência na comunicação é se fazer entender, é saber que o que eu falo vai ser interpretado pelos filtros mentais da outra pessoa, o que eu falo é segundo os meus filtros mentais, a minha cultura, as minhas crenças, a minha criação, as minhas experiências e quando eu comunico a outra pessoa também vai interpretar de acordo com os filtros mentais dela, com a cultura dela, com a criação dela, com as experiências dela, com as crenças dela, então é muito importante que nós venhamos a alcançar resultados na comunicação, que nós sejamos diretos, transparentes e venhamos a explicar a mesma coisa de formas diferentes, para que as pessoas possam perceber e entender aquilo que eu estou falando, se fazer entender é fundamental numa comunicação, se fazer entender é fundamental para alcançar resultados, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, seja numa palestra, se fazer entender é fundamental, a comunicação ela pode ser verbal e não verbal, a gente comunica com os olhos, a gente comunica com as roupas, a gente comunica com as mãos, a gente comunica com o corpo muito mais do que nós comunicamos com as palavras, inclusive o pastor Tiago no livro diz que a expressão do corpo é a denúncia da alma, quando eu viajei com um grupo de estudos dele para Israel, ele falou algo que me marcou muito, ele falou não importa, não interessa a mensagem que tu carrega, se tu não souber comunicá-la, aquilo me impactou, porque eu conheço pessoas que têm mensagens maravilhosas, que foram entregues de Deus para a vida delas, e às vezes eu ficava me perguntando por que não havia tanto impacto, exatamente por causa disso, porque não sabemos comunicar da forma correta, e isso fala sobre inteligência emocional, não saber comunicar, não ter empatia, não criar empatia, exatamente é uma falha na nossa inteligência emocional, e inteligência emocional é uma coisa que a gente pode aprender, que a gente pode desenvolver, se comunicar é uma coisa que nós podemos aprender, tem pessoas que se comunicam de uma forma assim natural, elas são comunicadoras, mas mesmo assim essas pessoas estudam, e para mim e para outras pessoas, que nós não somos grandes comunicadores, nós temos que estudar, nós temos que desenvolver, tanto cognitivamente, como emocionalmente, a arte da comunicação, mas poder na comunicação, quem traz é o Espírito Santo de Deus, por isso que Jesus, a mensagem de Jesus, a comunicação de Jesus, impactou o mundo, e nós estamos aqui, mais de dois mil anos depois dele, continuando, falando da comunicação que ele teve na Galiléia, que ele teve em Jerusalém, que ele teve com seus discípulos, que ele teve com seus apóstolos, que ele teve em Israel, foi a comunicação dele, cheia de poder e autoridade, que vinha dos céus, que impactou o mundo, que transformou o mundo, e vem transformando o mundo, então se tu quiser impactar, sim, há que desenvolver inteligência cognitiva, há que desenvolver inteligência emocional, mas fundamentalmente, e é fundamental, e é o mais importante, é a inteligência espiritual, tu tens que desenvolver inteligência espiritual, porque a inteligência espiritual te levará a ser constrangido para buscar maiores níveis de inteligência emocional, de cura na tua alma, de se fazer entender, de se comunicar com o próximo, de se relacionar com o próximo, a inteligência cognitiva vai te trazer ferramentas, que tu pode usar nessa comunicação, tudo é comunicação, tudo é comunicação, que Deus te abençoe, que Deus te prospere, e que Deus possa te trazer novas ferramentas, que Deus possa te trazer novas estratégias, que Deus possa alargar a tua tenda, que a tua mensagem possa ser escutada, e que possa impactar a vida de muitas pessoas, porque a glória é pra ele, Deus abençoe.